Olá, galera. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de anatomia do meu canal do YouTube, Anatomia com o Professor Carlão. Hoje eu vou dar início a uma sequência de videoaulas a respeito do sistema arterial. Então, o sistema arterial eu vou dividi-lo em três partes. Então, essa primeira parte vai ser falando sobre as duas primeiras partes da artéria aorta. Assim, logo que ela se origina do coração, a artéria aorta ascendente e os seus devidos ramos, que são originados, e o arco da aorta e também os seus devidos ramos, que são originados. Na parte 2 será a artéria aorta descendente torácica e na terceira parte será a artéria aorta descendente abdominal e, consequentemente, as artérias originadas de cada parte. Então, começando com essa primeira parte do sistema arterial, com essas duas primeiras partes da artéria aorta. Vamos entender, então, que o sistema arterial, ou seja, todas as artérias do corpo humano, elas se originam de uma única artéria que tem início no ventrículo esquerdo do coração. Então, aqui nós temos uma imagem do coração aberto. Estão aqui mostrando, então, o ventrículo esquerdo e uma abertura que é chamado ósseo aórtico. Tem uma aula minha de coração. Se alguém tiver uma dúvida, vê lá a aula de coração que vocês vão entender o que é o ósseo aórtico. Então, aqui nós temos a abertura do ósseo aórtico e temos o início, então, da artéria aorta. Então, essa artéria aorta, ao longo de todo o seu trajeto, ela vai originando outras artérias que vão irrigar praticamente todos os órgãos corporais, todos os tecidos corporais. Quando nós observamos, então, a artéria aorta, nós vemos que ela começa, então, no ventrículo esquerdo do coração. Ela vai subir, ou seja, ela vai ter um sentido ascendente. Ela vai fazer uma curva para a esquerda e vai descer posteriormente ao coração. Vai descer, vai passar pelo tórax, vai passar pelo abdômen. E quando ela chega na mesma reta, no mesmo nível que a quarta vértula lombar, ou seja, L4, a artéria aorta termina. E ela termina originando duas novas artérias que vão em sentido para o quadril e membros inferiores. Essas artérias originadas nós vamos ver na parte 3 de videoaula sobre o sistema arterial. Aqui é só para que vocês entendam, então, todo o tamanho da artéria aorta. Então, ela começa no ventrículo esquerdo do coração, faz uma curva para a esquerda, desce posteriormente ao coração, passando pelo tórax e pelo abdômen, terminando, então, ao nível da L4, da quarta vértula lombar. O que acontece? A artéria aorta, então, ela vai ser subdividida em quatro partes. Não existe uma divisão anatômica visível. Existe, sim, uma divisão de acordo com a sua localização. Então, o que nós temos? Nós temos a primeira parte da artéria aorta, que logo que ela se inicia do coração, o sangue está subindo. Ele está vindo do ventrículo esquerdo e sobe ali na artéria aorta. Então, essa primeira parte da artéria aorta, que o sangue está subindo, chama-se artéria aorta ascendente. Porque é a primeira parte, então, onde o sangue está subindo. Ok? Conforme a artéria aorta faz uma curva, essa curva é chamada arco da aorta. É a segunda parte da artéria aorta. Arco da aorta. Ou, em alguns livros, trazem como arco aórtico. Mas, independente dos dois nomes, está correto. Então, o arco aórtico ou da aorta. É a segunda parte da artéria aorta. Depois, quando ela desce, por que nós falamos de descer? Porque o sangue agora está descendo, da parte superior para a parte inferior. Só que, em todo esse trajeto que o sangue desce pela artéria aorta, a artéria aorta está presente tanto no tórax quanto no abdômen. Então, a parte da artéria aorta que está no tórax, ela é chamada artéria aorta descendente torácica. Comumente, muitos anatomistas, muitos professores, ou até alguns livros, trazem somente como a artéria aorta torácica. A artéria aorta torácica. A aorta abdominal. Certo? Não colocam a palavra descendente na frente. Tudo bem? Mas, o correto é a artéria aorta descendente torácica e a artéria aorta descendente abdominal. Ok? A partir do momento em que a artéria aorta passa pelo hiato diafragmático, que é a abertura no músculo diafragma, ela entra, então, no abdômen, ela muda o seu nome, passando a se chamar artéria aorta descendente abdominal. Ok? O que nós temos que entender? Como eu falei no início, que todas as artérias do corpo humano se originam da artéria aorta, Então, nós temos que entender que cada parte da artéria aorta vai originar novas artérias. E são essas artérias que nós vamos entender, nós vamos começar a ver nesta primeira videoaula, depois na parte 2, depois na parte 3. Tudo bem? Então, aqui nesse slide, mostrando o que eu já havia comentado com vocês, então, aqui nós temos a primeira parte, a aorta ascendente, a segunda parte, arco da aorta, a terceira parte, a aorta torácica, e a quarta parte, a aorta abdominal. Tudo bem? Muito bem. Então, vamos entender uma coisa. A primeira parte da artéria aorta, a artéria aorta ascendente, é aquela pequena parte que se inicia no ventrículo esquerdo do coração e sobe, ou seja, o sangue está subindo. Esta primeira parte, que é a aorta ascendente, ela vai originar duas artérias, duas novas artérias, que são as artérias coronárias, tanto à direita quanto à esquerda. Então, gravem bem isso. A artéria aorta ascendente origina duas artérias, a coronária direita e a coronária esquerda. Depois, claro que cada coronária, como eu já passei isso na videoaula de coração, cada coronária vai originar outras artérias, outros ramos que vão irrigar, ou seja, vão levar sangue oxigenado e rico de nutrientes para todo o miocárdio, para todo o músculo do coração. Tudo bem? Então, a primeira parte é a mais simples de todas. A aorta ascendente origina somente duas artérias, coronária direita e coronária esquerda. E o importante que vocês têm que entender também é que não é saber somente, por exemplo, a primeira parte da artéria aorta originou tais artérias. Legal. Bem, mas para onde que essas artérias originadas vão levar sangue? Então, é isso que vocês têm que entender também. Por exemplo, as artérias coronárias vão levar sangue para o coração. Ótimo. Depois nós vamos ter a artéria subclávea, vai levar sangue para onde? Então, é isso que nós vamos ter que começar a entender agora a partir desta videoaula. Tudo bem? Entramos, então, agora na segunda parte da artéria aorta, que é o arco da aorta. Então, aqui nós temos uma imagem real, o arco da aorta aqui, uma imagem em desenho, arco da aorta. Quando nós observamos o arco da aorta, ela vai originar três artérias principais dela. Então, do arco da aorta saem três artérias. Se originam três artérias. Duas vão para o lado esquerdo, tanto do pescoço quanto do tórax, e uma somente vai para o lado direito. Essa uma do lado direito depois vai originar outras duas. Mas do arco da aorta se originam somente três artérias. Então, vamos entender uma coisa. Esta aqui é uma só, que vai para o lado direito. É chamada artéria tronco-bracho-cefálica. Artéria tronco-bracho-cefálica. Esta aqui vai para a direita. Depois eu tenho duas que vão se originar do arco da aorta, mas que vão em sentido para a esquerda. Nós temos esta aqui que está bem no meio, que é chamada artéria carótida comum esquerda. Artéria carótida comum esquerda. E a outra, que é a mais, a terceira ali, a mais da esquerda mesmo, é chamada artéria subclávea esquerda. Então, nós vemos que do arco da aorta se originam três artérias. A subclávea esquerda, a carótida comum esquerda, e a artéria tronco-bracho-cefálica. O que acontece? Do lado esquerdo do pescoço e do tronco, nós temos, então, a carótida comum esquerda e a subclávea esquerda. Só que eu preciso ter também quem? A carótida comum direita e a subclávea direita. Mas da onde essas outras duas artérias direitas vão se originar? Do tronco-bracho-cefálico. Então, a artéria tronco-bracho-cefálico, chegando ao nível aqui, próximo ali da cartilagem cricoide, ela se divide originando a artéria carótida comum direita e a artéria subclávea direita. Basicamente, o que vai acontecer? As artérias carótidas comum, tanto à esquerda quanto à direita, vão originar outras artérias que vão levar sangue, que vão irrigar pescoço e cabeça. As subcláveas, tanto à direita quanto à esquerda, vão originar artérias que vão irrigar também pescoço, cabeça e membros superiores e a parte anterior do tórax. Então, basicamente é isso. Então, se quiserem fazer essas anotações, eu vou repetir mais devagar. As artérias carótidas comuns, tanto à direita quanto à esquerda, originam outras artérias que vão irrigar pescoço e cabeça. As artérias subcláveas, tanto à direita quanto à esquerda, vão originar artérias que vão irrigar pescoço, cabeça, membros superiores e a parte anterior, ou seja, a parede anterior, anterolateral do tórax. Tudo bem? Bom, então agora nós vamos começar a analisar, a estudar, cada uma separadamente, tanto a carótida comum quanto à subclávea. Bom, então vamos analisar cada artéria separadamente, tá? Tanto a carótida comum quanto à subclávea, ok? Olha só, pessoal, então essa imagem aqui, nós podemos observar o seguinte, então nós temos aqui o osso clavícola, o osso externo, a primeira costela e tal, e aqui a artéria carótida comum, tá? Aqui no caso está mostrando a esquerda, só que o que eu mostrar na esquerda vai ter na direita também, tá? Porque todas as artérias originadas, elas são em pares, ok? Aqui é nível de pescoço e cabeça, Então, se eu mostrar de um lado, do outro lado vai ter a mesma coisa, tá ok? Então aqui nós temos a carótida comum, a independência direita ou esquerda. O que vai acontecer? A carótida comum, como eu já avisei, né? Eu já comentei no slide anterior, ela vai originar outras artérias que vão levar sangue, que vão irrigar estruturas do pescoço, cabeça, ou seja, a parte superficial, a parte externa da cabeça, e a parte interna da cabeça, ou seja, o encéfalo, ok? Então nós temos aqui a carótida comum, ela vai subindo lateralmente, antro lateral aqui no pescoço, quando ela chega no mesmo nível, ou seja, na mesma reta que a cartilagem tireoide da laringe, ela se divide, e essa divisão vai originar duas artérias principais, a carótida externa, que continua subindo, e vai terminar aqui em cima do osso temporal, sendo chamada de artéria temporal superficial, e uma outra artéria que é a carótida interna. Essa carótida interna, a gente vai ver no slide seguinte, que ela vai penetrar aqui pelo forame carótido, e entrar no crânio para irrigar, para levar sangue, então, para o encéfalo, ok? A carótida externa, o que ela vai fazer? A carótida externa, ela vai originando outras artérias, que vão irrigar toda a parte superficial da cabeça, e estruturas do pescoço. Então, nós temos aqui, por exemplo, a artéria tireoide é superior, que vai levar sangue, então, tanto para a glândula tireoide, quanto para a laringe. Nós temos também aqui a artéria lingual, que vai para a língua, nós temos a artéria facial, que vai, então, para a face, para irrigar todos os músculos faciais, nós temos aqui a artéria faríngea ascendente, que vai, então, para a faringe, nós temos a artéria maxilar, que vai levar, que vai depois se ramificar, que vai levar sangue, então, para toda a cavidade nasal, cavidade oral, nós temos também outras artérias aqui, como a artéria ocipital, a artéria auricular posterior, e, finalmente, a artéria temporal superficial. Então, nós vemos que a artéria carótida externa vai irrigar, ou seja, vai levar sangue para toda a parte externa da cabeça, tanto ali a nível de couro cabeludo, face, e também vai levar sangue para estruturas da cavidade oral, da cavidade nasal, da cavidade ocular, como nós podemos observar nessa imagem aqui. Então, nós temos aqui a artéria maxilar, que está originando, então, artérias que vão para a cavidade bucal, cavidade nasal, enfim, toda a parte externa da cabeça e da face, certo? Nós temos depois a carótida interna. A carótida... Opa, avancei um slide a mais. A carótida interna, então, que é uma outra artéria originada da carótida comum, ela vai levar sangue para onde? Para o encéfalo. Então, ela vai continuar subindo aqui, o pescoço, e ela vai penetrar, ela vai entrar pelo forame carótido. Aí, ela vai fazer uma curva interna ali no osso temporal e aparece aqui na base do crânio, tudo bem? A carótida interna, então, eu falei que ela vai irrigar o encéfalo, ela vai levar sangue para o encéfalo. Só que quando nós falamos de irrigação encefálica, nós não temos só a carótida interna, nós temos uma outra artéria que ela se origina da subclávia, tanto direita quanto esquerda. Essa artéria que se origina da subclávia, ela sobe lateralmente aqui, o pescoço, passando pelo interior dos forames transversos das vértebras cervicais e penetra no crânio através do forame magno. Essa artéria originada, então, da subclávia, que também irriga o encéfalo, é chamada de artéria vertebral. Então, nós temos artéria vertebral direita e artéria vertebral esquerda. Nós temos artéria carótida interna direita e carótida interna esquerda. O que vai acontecer? Nós observamos essa estrutura, essa estrutura aqui, ela é chamada círculo arterial do encéfalo, também conhecido por um nome antigo, chamado polígono de Willis. Essa estrutura, ela fica na base do cérebro e ela vai ser formada pela união de duas artérias, na verdade, de quatro artérias, porque são duas direitas e duas esquerdas. Então, eu tenho a carótida interna e tenho a vertebral. Então, a vertebral, ela vai se unir, vai formar a basilar, depois vai originar outros ramos. E a carótida interna também vai originar outros ramos que, no final de tudo, vai formar essa estrutura, que é o círculo arterial do encéfalo, ou do cérebro, ou também chamado polígono de Willis, nos livros mais antigos. Então, o polígono de Willis, ou círculo arterial do cérebro, é formado por quais artérias? É formado pela união das artérias carótida interna e vertebral. Ok? E através, então, desse círculo arterial do cérebro, ou polígono de Willis, é que todo o encéfalo vai ser irrigado, vai receber sangue. Então, esse polígono de Willis vai originar várias outras artériasinhas, arteríolas e capilares que vão irrigar todo o encéfalo e medula espinal, ou seja, sistema nervoso central. Ok? Então, aqui nós vimos todas as artérias que são originadas da carótida comum, tanto direita quanto esquerda, e isso acontecendo dos dois lados do pescoço. Tudo bem? Agora, então, nós vamos analisar quem? A artéria subclávea. A artéria subclávea, tanto direita quanto esquerda, eu falei que ela vai originar artérias, que vão irrigar também o pescoço, vão irrigar membros superiores, então, ombro, braço, antebraço e mãos, e também vai originar uma outra artéria que desce internamente na parede anterior do tronco, do tórax, que é chamada artéria torácica interna. Só que esta artéria eu vou trabalhar na parte 2 da videoaula de sistema arterial, tá bem? Então, aqui nós não vamos trabalhar com ela. Então, vamos analisar uma coisa. Aqui nós estamos observando a subclávea direita, mas o que eu falar da direita, a esquerda também vai ter. O que acontece? Por que ela é chamada subclávea? Porque ela passa justamente abaixo, embaixo da clavícula, tudo bem? Então, aqui nós temos a artéria subclávea. Se nós observarmos, essa artéria, ela é uma artéria única, que ela vem, ela desce pelo braço, até chegar na parte anterior do cotovelo. Só que conforme ela vai passando, ela vai descendo, ela vai mudando de nome de acordo da parte onde ela está passando. Então, vejam só. Aqui no início, ela se chama subclávea, porque está passando embaixo da clavícula. Ao momento em que ela entra aqui na axila, ela passa a se chamar artéria axilar. É a mesma artéria, é o mesmo vaso sanguíneo, só que ela vai mudando de nome de acordo com a região, com a parte que ela está passando. Então, aqui nós temos a artéria subclávea. Quando ela está passando pela axila, é chamada de artéria axilar. Quando ela está passando pelo braço, ela é chamada de artéria braquial. E vejam que cada parte dela, ela vai originando outras artérias, outras arteríolas, que vão levar esse sangue, tanto para nível de pescoço, quanto para nível músculos e articulações de ombro, músculos e articulações do braço, cotovelo, e assim por diante. Então, ela vai originando também artérias, que vem aqui para o serrátio anterior. Então, vejam que... Mas aqui eu estou passando as artérias principais. Quais são as principais? A subclávea, axilar e braquial. As outras artérias originadas de cada parte dessa, eu não vou comentar, porque aí somente mesmo quem for se especializar nessa parte de vascular é que vai aprender todas essas outras artérias aí. Tudo bem? Então, vejam só. Então, subclávea, axilar e braquial. Quando ela chega aqui, na parte anterior do cotovelo, que é na dobra do cotovelo, chamada fossa cubital, ela se divide, a artéria braquial se divide. Ela se divide em duas artérias principais. Uma que vai percorrer sobre o osso rádio, e uma outra que vai percorrer sobre o osso una. Consequentemente, então, eu tenho a artéria radial e a artéria unar. Então, vejam, a braquial chegou até aqui, na fossa cubital, na dobra anterior do cotovelo, e se divide, originando, então, a artéria radial e a artéria unar. O que vai acontecer? A artéria unar, ela vem até aqui na palma da mão. A radial, ela origina um outro ramo, uma outra artéria, que se une com a unar, formando um arco aqui, na palma da mão. Esse arco é chamado arco palmar superficial arterial. É um arco palmar, porque está na palma da mão, superficial, porque eu tenho um superficial e tenho um outro profundo, e arterial, porque é de artéria, da mão, porque está na mão. Então, este arco aqui é chamado arco arterial superficial da mão. E este arco palmar superficial arterial, ele vai originar artérias que vão para os dedos, não só para os dedos, como para os músculos, tanto da região tenar, palmar e hipotenar. Essas artérias originadas desse arco palmar superficial são chamadas de artérias digitais. Então, daí, essas artérias vão em direção aos dedos para irrigar todas as articulações, os músculos, a pele dos dedos aqui. Tudo bem? Então, vejam que, nesta primeira aula, eu passei todas as artérias originadas, então, da carótida comum e da subclávia. Ok? Eu passei as artérias principais, não foquei nas artérias, ou seja, nas arteríolas secundárias, nas ramificações secundárias, porque são muitas artérias e não há necessidade aqui no momento. Tudo bem? Tanto a nível de cabeça, esta aula não é uma aula específica para, por exemplo, odontologia. Ela é uma aula geral que todos os alunos da área da saúde ou profissionais da área da saúde podem acompanhar. Tanto que, quando eu passei aquelas artérias originadas, então, eu vou voltar um pouquinho. Quando eu passei as artérias originadas, da carótida externa, que irrigam toda a parte de couro cabeludo, face e cavidades oral e nasal, eu comentei, então, os nomes delas, mas não trabalhei especificamente as suas ramificações. Tudo bem? Bom, pessoal, então é isso. Chegamos, então, aqui ao final desta primeira parte do sistema arterial, que foi os ramos, ou seja, as artérias originadas da horta ascendente, do arco da horta, e as outras artérias originadas de cada artéria principal. Espero que vocês tenham gostado, feito as anotações e deixem lá seus comentários, né, abaixo do vídeo lá, sugestões, reclamações, dúvidas, perguntas, elogios, enfim, que assim que eu receber as perguntas, os comentários, eu estarei respondendo. Então, um grande abraço a todos, bons estudos aí e até a próxima videoaula de sistema arterial parte 2.